Minhas craveiras não se mexem, tá dura, o que fazer? Ou minhas craveiras estão muito moles, o que fazer? Então nesse vídeo eu vou te dar umas dicas aí pra você mexer nas craveiras e resolver o seu problema. Meu nome é Boazio Oliveira, sou veloncelista e professor de veloncelo e já deixa o seu like aí e se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá! Geralmente quando a gente compra um instrumento ou de terceiros ou como é novo o instrumento é novo às vezes vem problema aqui nas craveiras, às vezes você tenta afinar e fica travando é importante você levar no luthier, que é a pessoa especializada pra fazer o ajuste então ele tem uma espécie de um apontador lá, que ele vai ajustar certinho aqui e aqui o furo também, principalmente o furo aqui, pra deixar o ângulo certinho aí você vai conseguir manusear aqui com mais facilidade, tá? Ó Ele faz um crack assim mesmo, normal, tá? É normal fazer o crack mas quando tem umas que tá muito duro, que você não faz assim, vai pra lá e ele não vai então é preciso ajustar Ó Esse aqui tá tranquilo pra dar dando crack, mas ele tá girando tranquilo E agora acontece o contrário, às vezes é mole De repente você tá lá do nada, solta tudo Às vezes com o calor, com a mudança de temperatura, acaba soltando mesmo aqui as craveiras É super normal, então não se espante É normal às vezes soltar Acontece com todos os instrumentos, tá? Às vezes pegou um sol, alguma coisa É, aí solta tudo aqui Aí se é muito mole O que você tem que fazer? Além de girar, você tem que apertar aqui, ó Apertar nesse sentido Pra ele fixar Mesmo assim, se não deu resultado Você pode colocar um pouquinho de giz Sabe, giz de lousa Um pouquinho, né? Se colocar muito, ele vai travar Cuidado Seria uma, algo assim Pra você resolver urgente De repente você não tem lousa por perto E tá soltando Coloca um pouquinho de giz lá Tá bom? E ao contrário Se tiver muito duro Você passa um pouquinho de vela, né? Um pouquinho de vela aqui Pra ele tentar soltar um pouco mais Tá bom? Mas o ideal Recomendável é sempre levar no lousa Tá bom? Então Espero que você tenha gostado dessa dica aí Então, ó Se tá travando Você passa um pouquinho de vela aí Pra dar uma aliviada Se tiver soltando demais Você passa um pouquinho de giz Seria uma É uma algo caseiro, né? Pra resolver o problema na hora Às vezes não tem lousa aí perto Tem que resolver o problema na hora Tá bom? Então fica com essa dica Mas lembrando que é sempre bom Você levar no lousa aí Pra fazer uma revisão do baloncelo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Compartilhe Coloca nos comentários Que você achou do vídeo Sugestões para os próximos vídeos Se você também tá precisando De acessórios de veloncelo Tem a loja Oliver String Se eu colocar na descrição 5% de desconto Você vai digitar lá Boas 05 Você vai ter 5% de desconto Em todos os produtos Olha que beleza Você vai comprar várias coisas Lá Acessórios Tudo pra cordas Vai ser legal E se você é iniciante No veloncelo Se você não tem professor Eu tenho curso de veloncelo online Pra iniciantes Desde o zero Como você tá na cadeira Posição do arco Às vezes você até toca Outro instrumento Tá pegando um veloncelo Mas não tem Sabe nada de técnica O curso vai te ajudar bastante O curso a gente já tem Mais de 100 aulas Lá É um valor bem simbólico Mensal Você vai gostar bastante Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo